Você pode passar pelo deserto, você pode andar pelo deserto, pode andar pelo vale da sombra da morte, mas que você vai à água tranquila, você vai, quando vocês estão indo para a água tranquila, nós vamos olhar, hein, querido? E a Bíblia diz aqui, porque ele é um crente, ele é um homem de Deus, ele não é um acumbeiro, um feiticeiro, não, ele não era pai de santo, pai de santo, irmão, é Jesus Cristo, eu sou santo, você é santo, pai, pai de santo, é Jesus Cristo, agora esses pais, é pai de porquê, de porcagada, essas coisas ali, eu saí de lá, Jesus me tirou de lá, e me colocou aqui, me transportou do reino das trevas para a sua gloriosa luz, e hoje nós não recebemos mais aqueles espíritos, só recebemos um só, Espírito Santo de Deus, que para esse não tem para ninguém, quando você recebeu o Espírito de Deus aí, irmão? E a Bíblia diz, que esse homem vai ao deserto, perseguido, calumniado, injuriado, e diz que a sentença era de morte, e diz aqui para mim e para você, que depois do culto que foi, depois que terminou o culto, eu e você não podemos perder a nossa bênção, quando saímos daqui, entrarmos na nossa casa, Jesus entra como é lá, porque alguns de nós podemos chegar lá, e esquecermos o culto de fogo, e acender o outro fogo, chegamos lá, e podemos fazer, até perder tudo aquilo que Deus nos deu, mas em nome de Jesus, quantos tem retido firme a fiel palavra na tua vida, não glória? Dá para melhorar a glória? Glória a Deus! E diz o texto, para mim e para você, do verso 6 ao verso 7, e olhou e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as praças, e uma botija de água, espera um pouquinho, o senhor aí não está sozinho no deserto? Tá, mas quando é que ele chega ali e dorme no deserto? Ele está em ordem, o caminho de um guia, no meio do deserto, pega um homem aí, e coloca ele para andar o dia inteiro, para você ver quantos quilômetros ele vai andar, 30, 40 quilômetros, 50 quilômetros, ele vai andar longe, só escaldante, terrível, chegou uma hora e não aberta, quem anda sozinho não aguenta andar em deserto, longe de Deus, irmão, não tem vida, longe de Jesus, não tem vida, Jesus disse que eu vim para que tenha vida, e a tenho em, o que? A abundância, ele estava só, não tem um amigo, não tem um colega, não tem um filho, não tem esposa, se ele tinha esposa ou filho, não tem um tio, uma tia, não tem alguém para pagar a conta, não tem alguém para dar uma carona, não tinha um jumento, não tinha um cabelo, para dar carona para ele, não tinha, ele estava lá, e ele encontra lá, diz lá um zípro, e diz que ele olhou para aquele zípro, e deita debaixo do zípro, ele vai fazer uma oração terrível, ele diz, chega, passa, no clube de ontem, do profeta, o fogo desceu, e ele foi aclamado, um grande homem, um grande profeta, um grande servo de Deus, um homem do fogo, um homem que Deus fala, um homem que Deus usa, e no outro dia, Senhor, eu quero a morte, eu não aberto mais, eu não vou desistir, porque o Senhor fez assim, porque quer isso, e nós é que vamos para o deserto, nós é que nos separamos, nós é que deixamos o Evangelho, nós é que deixamos o convívio do lar, nós é que deixamos a igreja, nós é que deixamos a casa do Senhor, nós é que deixamos o dia mistério, que Deus põe na nossa mão, nós é que deixamos tudo isso, e vem o deserto, aí nós olhamos para Deus, e Deus ainda escuta uma oração dessa, ainda bem que Deus não ouve esse tipo de coisa, mas Deus ouve aquele que com o coração sincero e contrito, fala, Senhor, me ajuda, me tira desse deserto, dá-me força, e o Senhor vem e dá a bênção da vitória, com o Senhor, para...